Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, e tem o seguinte texto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Diante do conformismo Há conformação e conformismo Conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aberturas da vida. Existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha. Os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. Confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele, quando se trata de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem. Dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. No entanto, esposam qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou a clandestinidade lhes favoreçam o interesse individual. Adotam exterior irrepreensível nos templos e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Distinguem-se na rua pela cortesia e pelas frases ponderosas e andam em casa destemperados e agressivos à maneira de furacões pensantes. Entendamos, desse modo, o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles. Certos de que é preciso manter em defectível lealdade a aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que se nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site rádio rio de janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felícia é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.